Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim reproduzir essa make bafônica, gente é uma make clássica de delineado gatinho com batom vermelhão sabe aquela make assim de olho nada boca tudo? Então, é exatamente essa como vocês podem ver eu fiz só um delineado gatinho colei um cílio postiço e coloquei um batom vermelhão. Nada como uma pele bem preparada, né? Essa maquiagem, ela pode ser utilizada pra diversas ocasiões. Você pode utilizar no seu aniversário, no dia dos namorados no Natal, no Ano Novo, em qualquer ocasião, numa festa. E ela é super simples, prática de fazer e fica linda, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sei que esse momento de pandemia que a gente tá vivendo é muito triste é uma situação assim que tá um caos e muitas pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas e tristes porque não tão saindo, ficam em casa o dia todo. Então, vamos fazer essa maquiagem pra gente elevar nossa autoestima, pra gente se sentir linda, maravilhosa, mulherão, empoderada porque é muito bom a gente se cuidar se amar. Tô sempre falando isso, né? Pra gente praticar o nosso autocuidado nosso amor próprio. E essa maquiagem ela faz a gente se sentir bem ela faz a gente se sentir linda então faça aí na casa de vocês pra vocês elevarem a autoestima e me marca lá no Instagram que é arroba Bianca Vitória Oficial E agora, sem mais delongas bora logo pra esse passo a passo Bom, meus amores antes da gente começar, eu vou prender o meu cabelo pra não atrapalhar na nossa maquiagem. Então, eu vou colocar ele pra trás que vai ficar mais fácil Eu vou começar com esse primer aqui que é o Perfect Up da Ruby Rose Esse primer, gente, ele deixa um toque super aveludado na nossa pele ele deixa a pele bem macia fecha, minimiza todos os poros e eu passo mais aqui nessa zona T que é onde eu tenho mais poros dilatados que é na testa, nariz, queixo essa partezinha aqui assim E agora eu vou vir fazendo uma misturinha com duas bases Eu vou utilizar o Beige 2 da Ruby Rose com o BB Cream, que é o Beige Claro Eu vou misturar as duas e vou passar no meu rosto E eu misturo porque essa da Ruby Rose é bem consistente e eu não gosto do efeito que dá na minha pele eu gosto de uma base mais natural Então, eu venho e misturo com o BB Cream que é mais fluido Gente, eu já hidratei minha pele, tá? Aí venho espalhando com uma esponjinha úmida Pra selar isso tudo eu vou vir com esse pó solto aqui da Payot e aí eu venho com uma esponja no formato de queijinho E aí enquanto a pele absorve eu vou vir fazendo um contorno com essa paleta aqui, ó da Ludurana Eu vou vir misturando essas duas cores que é o Suave Claro e o Suave Claro 2 Eu vou vir com esse pincel aqui da Macrylan Eu misturo e venho aplicando o contorno bem aqui, ó Agora de blush eu vou utilizar esse aqui da Ruby Rose que é o HB6109 Esse blush ele tem algumas partículas de glitter e eu gosto bastante que deixa um ar bem mimosinho na pele sabe? Traz uma delicadeza pra maquiagem Eu gosto muito Aí eu venho aplicando aqui só na maçã do rosto Chega uma parte que eu adoro que é o iluminador Vou utilizar essa paletinha aqui da Ruby Rose e vou pegar e vou misturar dois tons Vou misturar esse bronze com o rosê e venho aplicando aqui Olha isso, gente O efeito que dá Maravilhoso Pronto Agora pros olhos vou fazer uma coisa bem simples porque a gente vai fazer um delineado gatinho Eu vou utilizar essa paleta aqui da Fendi e vou escolher uma cor nude Vou usar esse marrom e vou usar somente ele na minha pálpebra Vou fazer uma sombra muito bem esfumada utilizando somente essa cor aqui, ó Perdi a cor Essa cor aqui, ó Aí a gente vai esfumando toda a pálpebra Olha, gente como fica bonito Agora eu vou fazer a mesma coisa no olho direito Pego esse mesmo marronzinho e venho esfumando tudo Agora pra acender o olhar eu vou vir aplicando esse iluminador aqui o mais clarinho que tem na minha paleta e vou aplicar só no cantinho interno dos olhos só um pontinho de luz Agora a gente vai vir aplicando todo aquele pó que a gente passou aqui e é bom que a gente esfuma também aquele contorno Eu não gosto de nada marcado, gente então eu gosto de esfumar bem toda a maquiagem Pra sobrancelha eu vou usar esse duo aqui da Louis Anse Eu utilizo essa cor mais clarinha tampa até a saída de tanto que eu uso Eu utilizo essa cor mais clarinha que é esse marronzinho e venho só só fazendo o preenchimento das partes que tem um pouquinho de falha Eu não gosto de sobrancelha muito marcada em mim Então eu venho só preenchendo realmente as falhas Esse pincelzinho aqui é chanfrado Agora eu deixei vocês bem próximas a mim porque a gente vai fazer o delineado gatinho Eu vou utilizar essa caneta delineadora aqui da Ruby Rose É uma caneta delineadora à prova d'água E vou mostrar a pontinha pra vocês É assim E agora a gente só pega na mão de Deus e vai Gente, olha ficou assim o delineado gatinho Agora a gente vai caprichar na máscara de cílios Eu vou utilizar esse aqui da TG É um rimo que dá bastante volume É uma máscara waterproof Lash Perfect E eu sempre falo isso pra vocês nos vídeos de make que eu gravo aqui pro canal Pra gente não borrar na pálpebra é só a gente colocar um espelhinho assim, ó Na parte de baixo do rosto Você aponta pra baixo e penteia de baixo pra cima que assim você não vai borrar nada Olha isso, gente Que de camara Aí você vem aplicando e não vai manchar nada Você não estraga mais a sua sombra não estraga mais a maquiagem que você fez borrando sua pálpebra Uma coisa tão simples, né, gente Mas faz tanta diferença Antes de eu descobrir essa dica eu vivia borrão da minha pálpebra Aqui ficava cheia de cheia de pontinhas, né que era da mancha dos cílios Agora depois que eu aprendi isso nunca mais borrei E a diferença que dá de um olho pro outro Aí eu vou fazer a mesma coisa no outro olho Agora eu vou aplicar o rímel também nos cílios inferiores Pronto, meus amores Já apliquei o rímel Agora a gente vai vir aplicando cílios postiços Não pode faltar nessa make clássica um par de cílios postiços Eu vou utilizar esse aqui que é o Eyelash G500 Eu vou usar essa colinha aqui da Macrylan Ela é muito boa Ela é branquinha mas depois que a cola seca ela fica transparente Pronto Já colei os cílios E agora vou esperar eles secarem pra assumir a colinha branca Qualquer coisa a gente vem ajeitando com um delineador Bom, minhas lindas agora pra fechar essa make com chave de ouro só um batonzão vermelho Porque, na verdade a estrela dessa maquiagem é o bocão vermelho Eu escolhi esse batom aqui We Love Matte da Cat Make É um batom líquido efeito matte É um vermelhão maravilhoso Vocês sabem que vermelho é minha cor favorita Então a gente vai finalizar com esse batom maravilhoso pra fazer essa maquiagem se tornar um verdadeiro luxo Vamos lá Eu começo contornando a minha boca tá, gente? pra depois vir preenchendo que assim fica mais fácil A gente reproduza essa maquiagem na casa de vocês e me marque no Instagram pra eu repostar vocês também Música Música Foi esse o resultado dessa make bafônica de hoje Gente, olha só de verdade eu tô me sentindo maravilhosa É difícil a gente não se sentir linda perfeita com uma make dessa Olha só isso, gente Eu amei E como eu disse pra vocês vermelho é a minha cor favorita da vida Então não tem como eu me sentir mal com um batom bafônico desse E eu espero que vocês tenham gostado Eu espero de verdade que vocês reproduzam aí na casa de vocês Delineado gatinho não é um bicho de sete cabeças Se vocês borrarem ou fizerem um delineado muito grande muito grosso é só vocês virem com algodãozinho gente ou um cotonete molhado com demaquilante e vir acertando pra ficar essa pontinha certinha Vocês não precisam tirar a maquiagem toda pra consertar o delineado não Então reproduzam aí na casa de vocês Façam aí Me marca lá no Instagram que é robiancavitaroficial pra eu poder repostar Vou ficar muito feliz de ver vocês reproduzindo essa make tá gente E é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau